Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas de como melhorar seu gás no jiu-jitsu, certo? Muita gente me pede isso, então vamos lá, na sequência eu vou dar 3 dicas pra melhorar seu gás no jiu-jitsu, então bora lá! Pessoal, primeira coisa, são 3 pilares que eu acho importante, que eu uso pra mim. Tem outras pessoas, outros atletas que usam outros métodos, mas eu vou usar os que eu gosto de fazer, certo? Que eu mais vejo o pessoal fazendo também. Que, qual é o primeiro, pessoal? É a questão da parte física, preparação física. Mas qual é a especificidade que eu gosto de fazer? Tipo, você, beleza, fazer musculação não te ajuda bastante, prega em lesão, te fortalece, beleza. Mas muitas vezes o treino de musculação, de hipertrofia, ele não é ligado ao treino de desempenho no jiu-jitsu, certo? Você tem que fazer trabalhos específicos na musculação que fortalecem o teu jiu-jitsu, entendeu? Tipo, fazer passagem, fazer muita remada unilateral na academia, que é fortalece pra você passar, certo? Supino, supino é o bom porquê. Quando você está nos 100kg, pra empurrar o caixa e puxar o quadril, é o mesmo princípio do supino, certo? Então, na musculação normal, tem alguns exercícios que são, que dá pra adaptar pro jiu-jitsu, né? Usar no jiu-jitsu. Mas, a realmente, a preparação física do jiu-jitsu tem que ser uma coisa voltada pra luta, certo? Como, obviamente, se você vai usar na luta, pra você ganhar na luta. Tipo, eu não tenho porquê, tipo, eu fazer coisas que, tipo, muitos exercícios que não influenciam em... É lógico, eles me fortalecem, mas não me fortalecem pra o jiu-jitsu, certo? Então, isso, tipo... Beleza, eu posso até fazer, mas, tipo, como eu quero puxar o jiu-jitsu, eu tenho que ver coisas que me ajudam com o jiu-jitsu, certo? Então, muitas vezes eu vou te fazer o quê? Você botar lá a anilha, botar a prisilha lá, o puxadorzinho, e vai puxando aqui, ó. Porque já simula passar, estou olhando. Então, uma puxada aqui, uma velha de quadril. Porque já te fortalece aí muitas coisas, tipo, botar um peso aqui e fugir o quadril com peso, entendeu? Parado. Isso vai te ajudar a fortalecer tua musculatura pro jiu-jitsu, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Eu gosto de adaptar meus treinos, certo? Eu faço treino de força, mas também faço treino de preparação física no jiu-jitsu. Com exercícios e expulsões, até passando de guarda, chamando de leg drag, em pé. Porque aí vai dando gás, é um condicionamento físico, né? Um cardio voltado realmente pra movimentação que você vai usar no jiu-jitsu. Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer no meu treinamento, tá bom? O próximo, pessoal, também que eu acho muito importante, é a alimentação. Muitas pessoas... Lógico, tem uns dias e dias que você pode dar uma pro ladozinha, comer uma besteira ou outra. Mas se evitar, se puder evitar, melhor dizendo, é bom, por quê? Porque, pô, alimentação é 100%. Imagina, eu vejo muito por mim. Antigamente, eu comi qualquer besteira. Ia treinar pra ficar com ânsia, ficar indisposto. No dia acordava mal. Quando eu começava a mudar minha alimentação, pô, eu vi que eu tava rendendo mais nos treinos, me alimentando bem, saudável, certo? Então, isso te dá mais energia, entendeu? Porque tem aquela energia ruim e a energia saudável. Então, você tem que buscar energia saudável pra conseguir render bem o treino. Não ficar com gastura, com tontura, com ânsia, com essas coisas. Te prejudica na hora do treino, entendeu? Então, a alimentação é muito importante. Se você quer ter um desempenho, tenta buscar um nutricionista pra montar uma dieta em cima do resultado que você quer, né? Muitas pessoas querem perder peso, as pessoas querem ganhar mais massa, entendeu? Muitas pessoas querem realmente seguir uma alimentação saudável pra render melhor no treino, às vezes tá com problema de saúde, entendeu? Então, é basicamente isso, pessoal. Certo? O terceiro ponto que eu gosto de falar, pessoal, também é muito importante a recuperação. Muitas vezes é controverso, né? Que você quer evoluir com descansar. Mas precisa, pessoal, você tem que ter um bom dia na semana pra descansar. Um sábado, um domingo, certo? Eu costumo descansar mais nos sábados, certo? Porque seu corpo precisa recuperar, pessoal. Se você treina muito pesado, seu corpo não recuperar, muitas vezes você vai ficar... O pessoal chama aquele overtraining, né? Então, você vai ficar fadigado. Muitas vezes você vai adoecer, gripar, entendeu? Por quê? Porque sua imunidade baixa. Aí as doenças chegam. Então, você tem que ter aquele equilíbrio. Treinar muito, mas também tem o descanso. Você não pode treinar muito e descansar pouco. Se você treina muito, tem que treinar um dia realmente pra descansar. É tipo uma bateria. Você usa a bateria do celular, quando ela descarrega, não serve pra nada. Tem que fazer o quê? Carregar pra no dia, tá 100%. Então, basicamente é isso. Tem que ter muito importante o descanso também. Treinar pesado é fundamental. Mas descansar também, principalmente, é muito importante descansar. Que vai te ajudar a render bem nos treinos. Porque, imagina, se você não descansa bem, você não vai conseguir render bem nos treinos. Então, não vai evoluir. Então, fica ligado, pessoal. São três dicas aí que eu dei rapidinha pra como evoluir, melhorar, melhorar o seu gasto de Jiu-Jitsu. Beleza? Espero que eu tenha gostado. Lembrando, pra mais vídeos como esse, se inscreve no canal, dá essa força, deixa o like, muito importante. Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó. Instagram, Facebook, me segue lá. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui no meu dia a dia, até mesmo de treino, de alimentação, certo? Então, me segue lá. Também, todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal, nas competições, no dia a dia, tá aqui embaixo, o link na descrição, certo? Vai lá, seguindo isso, você tá me ajudando bastante. Beleza? Então, tamo junto. Osss! Osss! Oss! 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 A CIDADE NO BRASIL